Olá pessoal, tudo bem? Já fez a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube? Então aí ó, não esqueça hein, faça a sua inscrição pra você ficar bem atualizado com as notícias do Brasil e do mundo, estaduais e regionais aqui no nosso YouTube. Hoje vamos falar de um caso que já é notícia nacional e mundial, agressão à mulher. Aqui em Pedreiras, dificilmente essa ocorrência ou esse tipo de ocorrência nunca deixa de faltar nos plantões tanto do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras como também da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras. E de ontem pra cá não foi diferente, mas uma mulher foi agredida fisicamente e verbalmente. Ela nos mostrou hematomas na perna, nos braços, não deu pra ver na parte do cabelo, do crânio devido ao seu cabelo, mas ela se pegou muitos murros e está sentindo muitas dores de cabeça. A gente não pode identificar a vítima de agressão doméstica, nem falar o seu endereço. Ela aceitou conversar com a gente e nós vamos mostrar pra você agora o que ela relatou sobre as agressões que ela sofreu, segundo ela, na madrugada dessa sexta-feira. Confira aí o vídeo. Foi que o cara me agrediu. Por que dessas agressões? Porque ele é muito ciumento e quando ele bebe ele fica transtornado. E aí a terceira vez que ele faz isso, eu não me chamo da parte. Agora eu resolvi vir que eu não aguento mais. Inclusive a senhora está cheia de hematomas. Quando ocorreu essas agressões aí? Foi na madrugada de hoje já. Ele me levou pra lanchar, fui, aí ele quis beber, eu disse que não e ele insistiu beber. Bebeu, fomos pra casa, brigando. Quando chegou lá ele me bateu e me jogando pra fora de casa, me arrastou no chão. Estou cheio de hematoma na perna, nas costas, meus braços roxos. E eu não quero mais isso, eu quero que ele pague por isso. Porque eu não sou filha dele. As outras vezes que a senhora foi agredida, ele fez isso com a senhora ou apenas ameaçava? Ele já me bateu também, só que eu nunca vim denunciar ele. Aí agora eu vim, essa vez eu vim. É a terceira vez que ele fez isso comigo. Por que a senhora não veio denunciar ele nas outras vezes? Pena, por pena. E agora? Agora não tem pena mais não. Agora eu quero ele é preso. Não esqueça, hein? Aqui no nosso canal, faça sua inscrição, toque no sininho pra receber sempre notificações quando tiver informações aqui pra você. Um abraço.